Atenção para o que te paga? Atenção para o que te paga? Atenção, objetivo, alvo, agarras e detentimento. Objetivo, Chai, está sob o nosso controle. Estão acabando demais comigo! Estão os primeiros socorros, pegue aí! Estão acabando demais! Estão acabando demais! É, você concha a importa! É, eu tenho a expertise onions, aperto essa coisa! South! Caralho, isso é hate verde nessa porra! Sacanagem, revoltão! Troquei as coisas. Vou abrir a mira no lugar errado. Quando eu abrir certo... Só no flanco. O objetivo de avistar neutralizado. Eu vou morrer. O louco não morreu. O louco não morreu. Morri. O objetivo de avistar neutralizado. E o objetivo de avistar neutralizado de base Atenção. O objetivo de avistar negative 3,5 e denomar. Coloque o objetivo de avistar neutralizado. Que merda me ajuda aqui. Meu deus. O que é isso? Ah velho, o cara arrumou um cover ali, da onde mano? Cover do céu. Tô gabrilando, tô gabrilando. O objetivo de arco foi autorizado. Estamos controlando o objetivo de arco. Ah velho. Olha uma só. Essa ai Joe. O que é isso? O destaque do cara, ó. Essa ai, essa ai, essa ai. Ah moleque boss. O cara deu um dibre ali, achei que ele ia pra esquerda, foi pra direita. Deu um delay mental, louco tio. Delay mental louco. Então bora. É, ta sob o nosso controle. E... E... Cadê? Sumiu. Morrer. Não tô enxergando nada, filha. Só no pré-fire muito louco aí do mini-mapo, ó. Só no pré-fire muito louco aí do mini-mapo, ó. Fiii. Ressou, matou, morreu, ressou, é isso ai. Essa parada ai, leque. Olha o mini-mapo aqui, ó. Eu tô fazendo escolinha aqui, Revolts. Consumiu um desenho e atuação... sembleia-te. Ra-dah. Rhoorора, temos ta que, muito tranquilo. Gabrilan Gabrilan Não tô enxergando nada. 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 É o ruxo mesmo. Não tô enxergando nada. 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 Não tô enxergando nada.